Vamos lá então pessoal, estou aqui com o Alan, fala aí mano E aí galera, beleza? E aí Lipão? E aí velho, tudo suave? Hoje tu tá na sorte ou não? Suave, vamos ver né, vamos ver Tomara que sim O Alan joga demais mano, o Team Skywars lá O Alan, o Mike, a galera insana mesmo E vocês manjam do Team Skywars né Alan? Às vezes né, às vezes depende do dia né É mais ou menos, mais ou menos Então vamos lá escolher Alan, uma salinha doida aqui pra gente É aqui no centro mesmo né, eu não manjo, mudou aqui ou não? É, você clica na bússola em Server Selector e vai em Team Skywars Que é um bloco de, não é areia, parece areia ali mas não é Ah sim, Team Skywars Esse já é teleportado, escolhe uma sala aqui ó A gente escolhe uma sala, qual o mapa que você acha que é mais fácil assim pra gente? Mais fácil? É Olha, vamos ver, Equatorial no 23 é interessante Aham Vamos nesse Vamos nesse Partiu Alan Que time que é o time da sorte mano? Vem que vem Vamos ver, Verde Verde? Vamos lá Verde Verde Boa, aí sim Sopim palé Olha minha boquinha de veludo As ideias mano Muito zica, aqui tem um parkourzinho doido Faz lá Alan Tem Eu nunca consegui completar esse parkour ainda velho Chego até metade e acaba o tempo É? Ah, bom É que é 4, 5 segundos ali bem curto mesmo É Tem que pegar quando tá vazio Opa, bora lá então Bora lá, bora lá Opa Pega os itens aqui Pega os itens E aí, veio bom? Veio uma espada de ouro Ih, rapaz Que é bem ruim Que eu acho Veio uma roupa de ferro aqui Ó, o esquema aqui velho Se vier com espada de ouro Tenta fazer uma melhor Eu não sei se você tem picareta E machado Não, não Não tenho nada Você já vem com alguns itens né? É Você vai ganhando XP Você compra ali Você compra Eu tenho Beleza Ó, eu só tô com uma espada de ouro aqui mano Muito cagada velho Vou te ajudar Ah, eu vou fazer uma Deixa eu ver se tem uma Madeira aqui Preciso pegar um pouquinho de maneira Pra eu fazer uma picareta de Fiz uma espada de pedra mesmo Uhum Deixa eu Ah, deixa que eu faço pra você aqui Faz então Tô sem picareta, sem nada Aqui vai ser tenso Ó, eu joguei ali ó Pega lá Os stickzinho Aham Aí sim Aí sim, chumps Você tem arco e flecha? É Tem um arco aqui E tem o Cinco flechas Boa Um arco Ó, uma louca Eita Ó, ó E como que é o nome dele? Milex Eita Porra Jogou o olho Nossa, você suicidou Nossa, nosso time tá meio né Alan, eu acho que hoje você me trouxe as armas Caramba Nossa, o time é meio Meio perdido Mano, tu acha que é melhor a gente ficar aqui esperando? Não, vamos pra cima Vamos pra cima Ó, vou te dar uma maçã dourada aí Opa Essa aqui é da sorte hein Ah, tá vendo aquele amarelinho lá ó Deixa eu dar uma maçã Vou jogar uma flecha nele lá ó Seria uma boa Eita Eita nóis Derrubar ele agora Cai Nossa, quase velho Nossa, velho Tua flecha explosiva hein É Ó o outro aqui querendo vir Ó Opa Ih, já acabou Acertei uma flecha nele Nossa, ele tá away ali Sei lá o que ele tá fazendo Eita nóis Nossa, foi quase Foi quase Tá rolando Ih, tá vindo um olho aqui velho Cuidado Eita Vaza Vaza Não, não, não Eu vou morrer, eu vou morrer Não vou conseguir chegar não Opa, 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 opa Nossa, mano Eu tô muito no bão aqui Nossa, aí sim Aí sim, mano Caralho Olha só o que a gente conseguiu Nossa, eu consegui peitoral Capacete de diamante Você é louco, velho Bota de diamante Só o bagulho sinistro Massa dourada também Vamos comer a massa dourada aqui Come aí Ó, agora sim Agora eu tô forte, mano Vamos ver como que tá aqui Ih, só falta Nossa, eu comi todas as maçãs douradas, mano Eu sou mula mesmo Só sobrou uma aqui Devia ter esperado, né Não, mas fica ali os coraçõezinhos, né Ele fica, né É, um pouco Fica Olha minha roupa aqui, gente Você tem olho aí? Tem um olho só Ih, tá vindo, velho Tá vindo Cuidado Ó o mula Ó o mula Mato mula Mato mula Nossa, ele tá com uma espada de dima Ih, mesmo, tá muito fácil hoje Ele tava com uma espada de dima Não sei se... Tava mesmo Tá aí no chão Se quiser pegar A espada tá aí no chão, diamante Tá aí no chão? A gente só precisa catar ela Como o inventário tá full aqui Nossa, velho Vai ser tenso Eu vou conseguir Achar essa espada de... Opa, achei Achou? Uhum Nossa, a espada de dima é forte demais Nossa, tá rolando flecha aqui, ó Tá rolando flecha? Cuidado aí, ó Tá vendo lá? É o último player que tá vivo lá Ah, o último player só Nice Pra ir pra lá vai ser meio difícil, hein? Uhum Vai ser tenso Eu acho Que a gente tem que esperar ali vir, mano Só que... Ih, tá conseguindo pra cima, tá vendo? Putz, já tô ligado nessa zoeira aqui, mano Joga flecha lá se você conseguir Eu não sei se vai chegar Opa É Acertar Nossa, vai ser tenso demais Nossa Ih, se ele subir vai ser muito difícil de a gente ir atrás A flecha tá fazendo curva Nossa, impossível Ó, se bem que eu tenho bastante pedra aqui A gente pode tentar subir também Vamos? Vamos tentar subir Eu tô com pérola do fim aqui É isso, né? É, é essa aí Isso aí Pra se teleportar Pra onde que a gente tenta largar isso? Pro meio? Ó, você tem bola de neve? Pera aí É, é bom a gente testar antes, né? É Eu tenho ovo aqui Eu tenho ovo Serve também Joguei algumas Vamos jogar lá naquele telhado azul Tá vendo? Deixa eu dar Deixa eu... Vamos chegar aqui que tem mais espaço, ó É Telhado azul, né? Uhum Lá no meio, ó Mira lá em cima Vamos ver Se precisar pular pra eu jogar É... Agora eu vou jogar o olho lá Joguei Foi Foi também Yes Cai bem aqui no central mesmo do telhado Fui Foi certo, será? Esse aí Mira a cavala É Eita, cai na água Deixa eu tentar subir Deixa eu ver Boa Bom, agora... Nossa, o maluco fez uma basezinha lá, velho Esse é o tal do mula Esse é... O problema é que a gente vai querer subir Nossa Nossa, quase Foi quase O complicado é que eu toco apenas com três flechas É, eu não tenho nenhuma Nossa 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 Que tenso, hein, Alan Bom Bom Vamos lá Você tem... Ah, eu tenho um balde de água Eita, esse cara tá jogando um flecha aqui Eita, nós Não tem... Naqueles baús não tem flecha? Ó, vamos descer no meio Capaz que tenha Vamos Vamos começar Da onde será Daqui, pode ser? Pode ser Já dá pra gente alcançar, mas Isso Eu vou jogar água aqui embaixo Porque se ele... Se ele derrubar você Tenta cair na água Nossa Aqui tá jogando flecha Tá jogando flecha Já passei ou não? Não, tá longe ainda Tá longe ainda? Eu nem tô olhando Só tô no shift aqui pra... Ah, sim Deixa eu ver Tá certo Eita porra, tô longe ainda Calma, mano O cara tá muito alto, velho Que isso? Nossa, tô avocando o mapa todo aqui Nossa, ele tá muito alto, velho Ele usou simplesmente um pack Pra subir aqui bem certinho Eita Não Ah, morri, mano Filha da mãe Perdi todos os meus itens, mano Caraca, ele acertou a flecha Me acertou a flecha, mano Ui Caraca Você tá me vendo aí? Tô te vendo Eu tentei cair na água Só que Aonde eu caí não tinha água Atrás ali Aham É O baldezinho nem não deu pra... Eu devia ter feito igual Você tava fazendo ali, ó Vou fazer uma basezinha aqui, né? Eu nunca ia Joga a flecha nele, Alan Agora, ó Se liga Acabou, ó Sem reinado Nossa, né? Nossa As flechas são de explosão, né? São Boa Ah, vai fazer casinha lá Miserável 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 Nossa, caiu Caiu, caiu, Alan Boa Aí Segue, morreu Morreu Aí, morreu Uou Aí sim, mano Aí sim, hein? Ou no Ah, tá Ou no Demais Bom, galera Vamos lá pra mais uma partida, então É... Vamos ver se O pessoal não faz Essa estratégia De ficar subindo aí, né, Alan? É Essa estratégia É chata, hein, velho Chata para chuchu Peguei uma Uma espadinha de pedra aqui Ó, cuidado que esse mapa A galera tem mania de Já vir dando flechada E... Né? É... O pessoal é meio agressivo, assim É, muito agressivo, mano A agressividade aqui come solto Boa, eu preciso pegar um pouquinho de stick aqui Para fazer um pouco de flechas Se bem que eu nem tenho arco Não tem arco? Não tenho, Paulo Eu tenho dois aqui Pega aí um aí Beleza Vou te ajudar a pegar a madeira aqui Que eu acho que você não tem machado, né? Não, não tenho machado Só tenho uma espada aqui Eu sou o carpinteiro aqui Ó, tem madeira aqui, ó Opa, olha uma pessoa ali, ó Nossa, dá para a gente tentar derrubar ela Ele está querendo vir aqui Tenta derrubar ele, velho Ele está sem armadura, velho Dá flechada nele Eu estou sem flecha Eu preciso de madeira Morreu Morreu? Morreu As ideias Ô, mano, passa uma flecha aí, velho Acabou Pera aí, a gente vai ter que fazer Eu vou fazer aqui pra gente Nossa, eu não consigo pegar madeira aqui Porque eu estou... Você está na mão, né? Ó, vou te jogar esses sticks aí Pega aí Boa Pegou? Peguei Isso, eu consegui fazer quatro flechas Eu consegui fazer quatro também Bom, pega aí essas aí Não vou usar não Oito Beleza Tem que ficar... Olha Ih, rapaz Olha ali no meio Bom, acertei Eita, mano Está engraçado Oche Opa Me acertou mais um Me simula Caraca Pior que essa flecha, né? É uma flecha verde, né? Uhum Top Vamos tentar ir pra cá? Vamos Se bem que Agora ele vai chegar até ali, né? Ó, aqui tem uma passagem, Alan Ah, o nosso Nosso parceiro fez aí? Vixi, mas está meio arriscado Passar pra lá, hein? Ó, consegue acertar o cara Eita, cuidado, velho Mata Nossa, full diamante Full diamante Nossa, tem dois, velho Ah, morri Nossa, mano Eu vou morrer também Nossa, eu vou vazar Corre, deixa eu ver Vou vazar Corre Vou vazar Ele ficou lá Ficaram lá, velho Ficaram lá? Ficaram E corre que eles Estão indo atrás de você Não, não estão indo, não Estão indo, não? Maluco As ideias, mano Vaza, mano Vamos comer aquele pãozinho, ó Come o pãozinho maroto Aí De leve Bom, agora eu vou ficar de olho, hein? Beleza O que eu faço, Alan? Me ajude aí, mano Deixa eu ver Esses dois amarelos Tenta fugir deles Porque estão em dois, né? Estão em dois Estão meio Eu subo? É perigoso Eu subo? Você tem o olho lá? A pérola do fim? Estou sem Cuidado, hein? Eu eitavo Estou sem, velho Bom, esse Gostaria fazer pontezinho, mas Está meio, né? O cara está insano Ele está meio arriscado Ele está com uma flecha sinistra mesmo Olha lá O vermelhinho caiu duas vezes já Que louco, mano Opa, tem um opo aqui, ó Ih, rapaz Os amarelos estão bem perto de você, hein? Estão? Estão Eles já estão aí nessa ilha Corre Granola Vaza Eita Me cercaram, velho Meu Deus do céu Boa Sobe, sobe, sobe Vai para cima da árvore Minha, nossa Minha, nossa Agora Nossa, que malandro, velho São muito malandros Essa gente, mano Que louco Mas ela foi muito divertida agora, hein, mano? Foi, foi frenético Que louco, que louco Bom, uma pena que você não está Com os itens, né? Tipo, olho Flash de início Senão seria mais fácil Mas tem que jogar, né? Você vai poder comprar E vai ficar melhor Sim, jogar e dá para a gente Ficar mais forte aqui no jogo Mas, galera A gente vai finalizar por aqui mesmo E fala aqui embaixo nos comentários Se você tem alguma sugestão Para me dar aqui E se vocês apoiam aí A gente jogar de vez em quando Um pouquinho de Team Skywars, beleza? Tem aquele Skywars sozinho também, né, Alan? Tem, tem Não, não imagino É mais hardcore ainda, né? Ah, e ele é hardcore, mano Eu joguei umas vezes E me ferrei Beleza, Alan? Valeu aí, mano Valeu, Lipão Valeu, galera Falou Falou, galera É isso daí, então Se você gostou do vídeo Deixa o like, ele favorita Um abraço no Lipão E fui!